Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu quero deixar hoje uma aplicativa para você que usa o YouTube. Então a gente sabe da importância que tem, tanto para o YouTube, mas qualquer outra rede social. A gente sabe a importância que você tem em responder os seus clientes, em responder os seus ouvintes, as pessoas que... ou seus inscritos, no caso, para quem utiliza o YouTube. A gente sabe que é muito importante, até porque às vezes as pessoas fazem perguntas, deixam ali na descrição alguma coisa, e nada pior do que às vezes mandar alguma pergunta ali e não obter uma resposta. Às vezes as pessoas vão lá no YouTube e buscam como fazer isso ou aquilo, e aí encontra o teu vídeo, deixa uma pergunta lá para ti, e aí você nunca consegue... Às vezes não é nem por... como é que eu vou dizer a palavra, vou utilizar... Talvez não é nem a falta de atenção do proprietário do canal em responder, talvez, as pessoas. Às vezes acaba que... coloca dois vídeos por semana e acaba outros dias nem visualizando o que tem de pergunta lá, ou se teve curtidas, se teve inscritos ou não. Claro que toda pessoa deve ter essa atenção de acompanhar o seu canal, fazer com que ele cresça cada vez mais. Mas nem todos, a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer isso daí. Então eu vou mostrar um aplicativo que facilita um pouco, até porque o celular, você está sempre na mão com ele, então você pode viajar, então tem muitas pessoas que têm canal no YouTube que viajam. Então, onde você estiver, você está com o celular, então ele vai te dar uma notificação, vai deixar uma notificação dizendo que tem um comentário ou que tem alguma coisa lá no teu canal para que você possa responder, tá? Isso facilita bastante, então, e não vai deixar aí as pessoas esperando e aguardando até que você responda. Vou acessar aqui no celular, então, para mostrar o aplicativo para vocês. Bom, pessoal, o aplicativo, então, aqui, eu já estou aqui na tela, o aplicativo, então, é esse aqui, ó. Deixa eu sair aqui, ó. É o YouTube Studio, tá? Então você pode procurar ali na Play Store, ali, né, para o Android, ou para quem usa e utiliza o iOS, que vai estar encontrando. Então, assim, você aqui vai ter um painel aqui que vai já te mostrar, que vai te dar um gráficozinho de quantos inscritos você já tem, o tempo de exibição de vídeos, visualizações, alteração do número de inscritos, a sua receita estimada, os vídeos que você está postando vão estar todos aqui, né? Então você pode estar vendo que, para qualquer coisa aqui, para depois você estar configurando, é bem simplesinho, né? Você pode estar vindo aqui, ó, em como que você vai configurar para estar recebendo essas notificações, as mensagens já direto aqui para o seu celular. Você vai vir aqui em comentários. Olha só, aqui temos comentários e tal, né? Então aqui algumas eu já respondi, né? Muito bacana. E tu pode ver que aqui, por exemplo, aqui tu já vai poder responder as pessoas, né? Então, bem bacana, né? Aqui tu pode desativar todas as notificações duplicadas, mas, bom, aqui é uma área de configurações realmente onde você pode estar realmente configurando, vendo os comentários que você tem, os comentários que você tem ali no teu YouTube, tá? Tem a analítica, então, para te acompanhar o crescimento do teu canal, como que está indo, os vídeos que estão sendo mais acessados, né? O aumento aí no mês inscritos, tudo mais. E aqui, ó, configurações, onde você vai vir aqui para colocar... Aqui, ó, bom, é o vídeozinho, o aplicativo, vou deixar aí na descrição o nome dele para que você baixe também e veja depois como funciona para cada um testar aí na melhor forma. O mais importante agora é mostrar quem vai em configurações, bem simplesinho aqui, em notificações. Tem aqui todas, para receber todas as notificações a cada comentário e tudo mais. As mais importantes, né? Receba notificações para comentários importantes e nem se você não quiser receber notificações, né? Mas no caso, eu já estou mostrando esse aplicativo porque você recebe as notificações e não perca de responder ninguém. Então, você vai ativar todas. Ativou todas, beleza? O teu programa já está ativadinho, funcionando 100% e a partir dali, nesse momento, você não perde mais comentário e aí vai e funciona assim, você consegue dar mais atenção para o teu público do YouTube. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje era isso, então. Toda semana temos vídeos novos, essa semana já estamos preparando mais vídeos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vamos falar sobre mais e bastante outros vídeos, aí vão ser sobre redes sociais. Então, se inscreve no canal aí. Grande abraço a todos. Até mais.